E em Presidente Prudente, a chuva mais significativa voltou a dar as caras depois de mais de 70 dias, gente. Os moradores já estavam ansiosos para ver a água caindo do céu, né, novamente. Na tarde de ontem choveu cerca de 7 milímetros e a umidade relativa do ar chegou aos 68%. Mas além de comemorar o fim da secura, teve morador que levou um susto. Em uma subestação de energia no Jardim Itapura, na Zona Leste, um defeito em um equipamento causou uma explosão no local. Com isso, segundo a Energiza, concessionária que abastece a cidade, uma parte da área central e bairros próximos ficaram sem energia por cerca de uma hora. As causas do problema serão apuradas pela empresa.